Existe algum crime, por exemplo, nas penitenciárias por todo o Brasil que é de uma execração muito forte pelo próprio público apenado? Tipo, matou a mãe, chegou aqui a gente mata, matou o filho, chegou aqui a gente mata. Existem esses crimes? Tem um determinado tipo de crime que é tão... Horripilante, né? Que nem a comunidade criminosa aceita, né? Um crime de estupro, matar crianças, filho que mata os pais. Então, tem determinados tipos de crime que o crime é tão perverso que nem a própria comunidade criminosa aceita. Eu sei que existe um controle muito grande hoje por parte das penitenciárias, mas existe um tipo de penalidade interno sobre isso, se existiu? A própria lei de execuções penais tem uma previsão. É uma espécie de um processo administrativo para o preso. Está entendendo? Que é um PAD para o preso. Onde é analisado as ações desse preso. Ele tem direito a toda aquela fase processual, só que é uma fase administrativa, do contraditório, da ampla defesa. E aí uma comissão vai analisar... Não, não, eu compreendo isso, delegado. Eu estou falando é o interno. Eu estou falando é dos presos mesmo. Ah, dos próprios presos. A gente falou hoje de tribunal de crime, de facção criminosa. O cara cai num pavilhão errado... Existe o tribunal do crime. Quando o sistema penitenciário está controlado como piauiense, essas facções criminosas não têm mais essa força. Então eles não executam. Mas quando o sistema é desorganizado, isso acontecia muito. Aconteciam dez mortes, por exemplo, em uma única unidade prisional do estado do Piauí, antes da implementação dos protocolos. E existiam esses tribunais do crime dentro do próprio ambiente prisional. O preso, por exemplo, antes da implementação dos protocolos, nós identificamos, por meio até de comunicados, de cobrança dessas próprias facções criminosas, que para o preso ter direito, por exemplo, a dormir em uma das beliches... Eu estou falando isso antes da organização. Ele tinha que pagar uma mensalidade para a própria facção criminosa. Então quando o estado não tem o controle, acontece tudo isso. O controle é do pavilhão, né? Acontece as execuções, acontece o tribunal do crime. O preso entra em torpecente e essas próprias organizações criminosas, elas comandam o tráfico de droga entre si. Entendeu? Você já foi ameaçado lá dentro? Muitas vezes. Já tive situações extremamente complexas de ameaças. De o cara olhar no teu olho e falar assim, vou matar você e sua família. Várias vezes. Mas sempre acreditei em Deus, acreditei no propósito. Sei da complexidade, dos riscos, mas... Acreditou na pistola também. Acreditamos no treinamento. E a partir do momento que eu coloco a farda ou coloco o terno como delegado de polícia ou distintivo, ali eu sou representante do estado. Então eu não me visualizo como o Charles naquele momento. Eu visualizo como um servidor público representante do estado e que o estado é muito maior do que qualquer criminoso, do qualquer grupo criminoso organizado. Mas já, por diversas vezes, já fui ameaçado. Mas graças a Deus... Mas nunca chegaram perto de você ou da sua família? Infelizmente. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas já teve situações extremamente complexas aí. A resposta foi à altura também. Foi à altura, sim. Tive situações extremamente complexas relacionadas a mim e a familiares, mas graças a Deus o estado demonstrou mais força.